Este é o Jeito FALC. Nós treinamos todos do Jeito FALC, que quer dizer colocar as necessidades individuais em primeiro lugar. Nós fazemos o nosso trabalho de forma instintiva, com integridade. Sendo FALC, indica tudo o que fazemos. Isto é o que acreditamos. É uma atitude. Nós somos líderes. É um estilo de vida. Somos a FALC. Somos os especialistas mundiais em treinamentos de segurança. Nogos a FALC. Queanda só que 50 mil dólares no dinheiro. Na com visite. Somos os especialistas mundiais em treinamentos de segurança.